Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o livro Os Contos da Academia de Caçadores de Sombras, da Cassandra Clare e de vários outros autores. Esse livro aqui, ele faz parte do universo dos Instrumentos Mortais que é composto por 35 mil livros dessa mulher chamada Cassandra Clare. E nesse livro aqui, em específico, ela chamou outros autores para escreverem contos. Essa coletânea de contos é um pouco diferente do que eu já tinha lido porque geralmente cada conto é uma história separada, não é nada muito junto, nada que se complemente, digamos assim. E já nesse daqui, os contos, na verdade, eles são continuativos. Então você não pode ler um conto, depois você pula para o último, depois você pula para o meio. Você não pode fazer isso, você tem que ler certinho, na ordem, como se fosse um livro normal. E são 10 contos e cada um deles foi escrito por um desses autores, junto da Cassandra Clare. E a história central desse livro é que o Simon, ele depois de toda a coisa que aconteceu nos seis livros da série de Instrumentos Mortais, ele perdeu a memória e ele quer recomeçar a vida dele e para isso ele decidiu entrar na academia de Caçadores de Sombras para ele se tornar um Caçador de Sombras, também conhecido como Shadowhunter. E esse curso, digamos assim, para você se tornar um Shadowhunter, se passa durante dois anos. Então você fica meio que no internato. Existem tanto os mundanos quanto as pessoas da elite, que é como eles chamam. Os mundanos são aqueles que vieram de família, que tem algum Shadowhunter, ou então que conhecem já o mundo e que estão inseridos ali, mas eles não têm sangue de Shadowhunter. Mas que mesmo assim eles querem se tornar um Shadowhunter e aí eles vão lá e fazem esse curso e passam pela extensão e eles podem tanto morrer quanto se tornar realmente um Shadowhunter. E também existem os que já são sangue de Shadowhunter, eles estão lá só para realmente se aperfeiçoar e para realmente receber o título de Caçador de Sombras. Como esse livro se passa seis livros depois do começo desse universo de Instrumentos Mortais, teoricamente você deveria ter lido todos os seis livros antes. Mas no meu caso eu só li os três primeiros livros e aí eu comecei a ler outras coisas e aí falei, por que não ler esse livro agora, não é mesmo? E li. E assim, eu posso dizer que foi uma experiência muito legal porque como o Simon, ele perdeu a memória, está tentando relembrar das coisas, as pessoas estão sempre pontuando o que aconteceu no passado para o Simon entender e também para o Simon se situar ali no que está acontecendo. E isso também foi uma forma de situar tanto o Simon quanto os leitores para o que aconteceu. E como eu não me importo muito com spoiler, isso foi uma experiência muito legal porque eu fui descobrindo igual o Simon, então as coisas que ele ficava surpreso, eu ficava surpreso e eu também fui descobrindo realmente o que aconteceu, quais foram as pessoas que morreram. E aí agora eu vou ler os três últimos livros para realmente entender o como que tudo aquilo se desenvolveu porque eu já sei teoricamente o final. E se você se importa realmente com spoiler, eu acho que realmente é melhor você terminar a série primeiro e depois você vai lá e ler esse livro dos contos. E só situando mais um pouco sobre a história, realmente não tem muito o que comentar porque são dez contos em que vai falando sobre coisas diversas ao longo desses dois anos. Assim como também outros personagens da série original também aparecem nesse livro que no caso eles sempre vão aparecendo ali, eles dão uma visita para o Simon ou então eles fazem uma palestra. Sempre tem algum momento em que esses personagens vão aparecer e é muito legal para você ver como que eles mudaram desde o primeiro livro até esse livro agora. Cada uma dessas histórias, desses contos, eles têm alguns focos diferentes. No começo, no primeiro, é mais o foco do Simon tentando abandonar o mundo mundano dele. Aí depois é mais ele se aprofundando e aí depois fala um pouco sobre o passado de vários outros personagens. O passado da família do Jace é muito, muito, muito explorado nesse livro. Principalmente assim, lá para 1800, 1900, tem muitas histórias que são em flashback e que eles se passam e explicam um pouco mais sobre isso. E o que eu fiquei surpreso nesse livro é que algumas coisas muito importantes acontecem ao longo desses contos e com certeza vão ser cruciais para você entender. Então se você é um desses fãs que gosta de tudo sobre as coisas que você gosta, é bom você ler esse livro. A gente tem uma coisa que acontece, se eu não me engano, é no penúltimo capítulo, no caso no penúltimo conto que é muito lindo e muito fofo e é muito maravilhoso. E é basicamente o conto inteiro sobre isso e é muito legal. Eu gostei muito do jeito, do ar que esse livro tem. Porque não é um livro só de contos, ele tem cara de ser da série Shadowhunters. Porque tem aquele ar de aventura, tem o ar de você descobrir mais e mais e mais sobre esse universo. Esse livro também tem o ar do Instrumentos Mortais, então eu fiquei muito querendo terminar. Realmente eu fiquei curioso para saber mais e mais e mais sobre esse universo. E eu gostei realmente muito desse livro. Se você já leu esse livro, me deixa aqui nos comentários o que você achou. Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha aqui embaixo, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau!